RKA4JL – Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Bem-vindos de volta! Essa é a segunda parte da aula anterior, onde a gente falou sobre as roupas, sobre as mudanças que aconteceram com vocês e com as roupas ao longo do tempo. Hoje eu tenho mais alguns exemplos aqui de coisas que mudaram também, e eu vou começar a falar sobre os carros primeiro, ok, pessoal? Então, vamos lá! Vamos começar a ver essa imagem aqui de cima, do carro aqui de cima, e comparar com esse carro aqui de baixo. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que o formato do carro mudou, não é verdade? Que hoje a gente tem carros bem mais modernos, que a gente tem carros mais rápidos. E por que isso acontece, pessoal? Porque os materiais também mudaram, tá? Então, vamos começar vendo aqui, na lataria do carro, no corpo do carro, o que mudou? Hoje, pessoal, nos carros mais rápidos que a gente tem, a gente tem um material chamado fibra de carbono, que é um material bem leve, que deixa o carro mais rápido, faz com que ele possa andar mais rápido. Além disso, em alguns carros, como esse aqui, por exemplo, no motor pode ter alumínio, que também é um material mais leve e que deixa o carro mais rápido também. Além disso, a gente consegue ver aqui a borracha, na verdade, dos pneus, que é um outro tipo de material usado nos carros. e a gente consegue ver o quê? O vidro, não é verdade? Olha o vidro aqui, nas janelas e no teto. Então, vou anotar aqui o vidro, que hoje é utilizado como proteção para o sol, para a chuva, para o vento. E olha como o carro era diferente, né? Como o carro era diferente antigamente e como ele tinha uma aparência diferente. Então, antigamente, os carros eram mais pesados. E por que eles eram mais pesados? Porque eles eram feitos aqui no corpo, onde eu marquei, eles eram feitos de ferro ou aço, que são materiais bem mais pesados que o alumínio e a fibra de carbono. Então, eles eram carros muito mais lentos, eles andavam bem mais devagar. Além disso, a gente consegue ver de novo aqui a borracha dos pneus. Então, a borracha já estava lá. E a gente consegue ver uma coisa que a gente não tem hoje em dia mais. Olha aqui, a gente consegue ver a madeira que era usada nas rodas, pessoal, no aro das rodas. E hoje, a gente não consegue nem imaginar, na verdade, um carro que tenha madeira nas rodas, porque ele ia possivelmente quebrar. Eu tenho mais um exemplo aqui de uma coisa que mudou, além dos carros, para a gente fechar essa ideia de como as coisas mudam e de como os materiais dos nossos objetos mudaram ao longo do tempo. Vamos ver aqui que a gente tem as casas, pessoal. As casas também mudaram bastante ao longo do tempo, olha aqui. Vamos ver aqui o que mudou. Bom, na primeira casa aqui em cima, nessa casa aqui em cima, o que a gente consegue ver? Eu estou vendo aqui as janelinhas. A gente tem várias janelas. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze janelinhas, que eram feitas basicamente de vidro, claro, que é a própria janela. A janela é feita de vidro, mas tinha a madeira. De novo, a madeira que a gente viu na roda do carro lá estava na janela ali também. Em volta da janela, na moldura da janela, a gente tinha madeira. A gente consegue ver aqui na parede das casas que elas eram feitas de concreto, que é um material bem resistente e que faz com que a casa fique em pé, faz essas paredes da nossa casa. Além disso, a gente tinha aqui a escadinha para entrar na casa, que também era feita de um material chamado, talvez, de alguma pedra, mas que também foi utilizado para fazer essa casa aqui. E na casa nova, na casa moderna, pessoal, o que tem de diferente? Bom, olha só como a janela já mudou. Olha como a janela agora é bem maior, não é mais pequenininha. A gente tem várias janelas, olha aqui, que são bem maiores. e que a gente consegue quase que ver a casa inteira por dentro, não é? Claro, essas janelas são feitas de vidro de novo, né? Essas janelas são feitas de vidro, mas a madeira que ficava em volta da janela, pessoal, ela não está mais lá. Onde ela está aqui? Olha onde está a madeira aqui. A madeira está ali na parede. Então, a gente consegue ver que a casa mudou, assim como os carros também mudaram. Então, vamos fazer um resuminho de tudo que a gente viu nesse segundo vídeo e no outro vídeo que eu tinha mostrado para vocês das coisas que mudaram. Vamos lá? Bom, então, vamos fazer um resuminho aqui, bem legal, das coisas que mudaram. Então, lá no primeiro vídeo, eu vou ajudar vocês aqui a lembrar, mas a gente tinha as roupas, né? A gente tinha as roupas que mudaram e a gente tinha os tecidos, ó, lã, a gente tinha o couro, a gente tinha o algodão, né? A gente tinha o jeans e a gente tinha o linho, não é verdade? Lá no Egito. Agora, nesse vídeo, a gente viu sobre os carros, não é verdade? A gente viu os carros ali no começo, a gente viu o vidro nas janelas e no teto, a gente viu o alumínio no motor, a gente viu a fibra de carbono, eu vou escrever só fibra aqui para ficar mais rápido, a fibra de carbono, a gente viu a borracha dos pneus e a gente viu a madeira lá nas rodas dos carros antigos. E a gente viu também, ó, vou escrever aqui embaixo, o aço e o ferro, né? Nos carros antigos também. E nas casas, o que a gente viu? A gente viu ali nas casas, a gente viu, de novo, o vidro nas janelas, a gente viu o concreto nas paredes, a gente viu a madeira nas janelas, né? E na parede da casa nova, e a gente viu a pedra ali na escada, né? Então, pessoal, olha só o tanto de coisa que a gente viu de materiais nos nossos objetos, em coisas do nosso mundo aí que mudaram ao longo do tempo, né? Então, a gente tem 5 materiais nas roupas, 7 nos carros e nas casas a gente tem 4 materiais. Então, a gente tem aqui, ó, 16 materiais que mudaram ao longo do tempo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender que várias coisas do nosso mundo mudaram e os materiais que existem nas coisas que a gente usa e que a gente vê no nosso dia a dia. No próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre os nossos brinquedos e o que mudou nos nossos brinquedos também. Até a próxima aula! E eu vou falar sobre os Sims 4 e Focus do nosso vídeo. E aí E aí E aí E aí